Exatamente, Oluares. De acordo com a polícia, não foi acidente. As investigações apontam que é uma tentativa de homicídio. Esse acidente foi aqui na Castelo Branco, no setor Campinas. A gente vê ali até parte da moto ainda aqui no local. A vítima é um motociclista de 24 anos que segue internado, Oluares. E a história é a seguinte. Ele teria se desentendido com o motorista do carro aproximadamente dois dias antes desse acidente. E tudo começou porque o motorista do carro mexeu com a mulher do motociclista. Então os dois iniciaram a discussão, chegaram a brigar e na sequência esse motorista jurou de morte o motociclista. E aí culminou nessa tentativa de homicídio aqui nesse local. A gente vai conversar agora com a Lohane, que é mulher da vítima. Lohane, boa tarde pra você. Conta pra gente. Vocês estavam no local dois dias antes do acidente, né? E esse homem, que agora tá preso, ele chegou a mexer com você e seu marido não gostou, né? Isso. Nós tínhamos ido na distribuidora comprar um refrigerante. E quando o senhor me viu, ele já veio pro meu lado e veio falando coisas. É obscena. E meu esposo escutou e foi falar pra ele, não faz isso, respeita, né? E ele achou ruim e foi discutir com meu esposo. Já se deu de uma forma constrangedora. Sim, constrangedora. Falou coisas que eu nem posso falar aqui. E nisso, eles discutiram, acabaram um agredindo o outro. Fomos embora. Ele falou, na hora, eu vou te matar, vou acabar com a sua vida. E eu falei, vamos embora, pelo amor de Deus, com medo. Nós fomos embora pra casa. Pensamos que nada iria acontecer. Fiquei com medo, mas eu não imaginei que isso poderia acontecer. Até que ele encontrou meu esposo na rua e falou, eu vou te matar. E perseguiu até eles virem parar aqui. Meu esposo tava com a sacola de carne na mão pra fazer almoço em casa. E ele fez uma coisa dessa. Flores, ela tá bastante abalada e não é pra menos, né? Porque ela e o marido, os dois trabalhavam juntos no sustento de uma lanchonete. Então agora ela tá sem a mão de obra dele porque ele, inclusive, vai passar por cirurgias, né? Isso, ele já fez uma e agora o médico falou que ele vai ter que passar por mais uma cirurgia, que não foi suficiente. A caminhonete passou por cima dele. Ele tá com o corpo todo machucado, todo machucado. Ele mal consegue mexer os braços e as pernas. E chegou a reconhecer o homem, o motorista? Quando eu vi, eu consegui entrar pra ver ele por dois minutos, ele falou, amor, foi ele, foi ele. Depois, juntando todas as peças, eu reconheci que era o mesmo. Todo mundo viu o rapaz do carro da frente, falou esse aqui. Na delegacia, eu vi ele também, que ele passou na minha frente. E eu tô sem chão. O que a polícia disse pra vocês? O homem, ele tá preso, né? Isso. A polícia encontrou ele, chegando na casa dele, já tava muito tarde, já era de noite. Levou ele preso, prendeu em flagrante. Ele assumiu, deu a história dele, mas também não falou muita coisa. E foi isso. A gente recebeu informação que, inclusive, ele tava preparando as malas pra deixar o local. Você recebeu essa informação também? Não foi da polícia, mas lá fora, da delegacia, me falaram isso, entendeu? Aí, não foi a polícia mesmo que me falou isso, mas ele tava sumido e os policiais que pegaram ele, encontraram ele só chegando na casa dele, já tava tarde. E ele já tem outras passagens pela polícia, né? Exatamente. Ele já atropelou outras pessoas, já. Não sei se por briga, mas ele fugiu. Parece que não deu assistência também em outras pessoas. E agora você tá esperando a recuperação do seu marido, né? Isso. Eu tô sem chão, porque era só nós dois. Eu tenho minha mãe, que é doente também, que só nós dois cuidava dela. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Tô sem dormir, sem comer, preocupada com ele. O que vai ser da nossa vida agora. E eu não sei mais o que que eu faço. Só queria justiça mesmo. Ele, do advogado, claro que vai entrar, tá alegando, né? Alguma coisa pra ele ser solto. Falou que parece que ele tem um câncer de garganta, não sei. Idoso. Mas ele quase matou meu esposo. Ele tem passagem de outras pessoas. Ele não pode ser solto. E ele destruiu minha vida. A gente torce, claro, pra recuperação do seu marido. Muita força pra vocês nesse momento muito difícil. E que a justiça seja feita, né, Oloares? Porque pelas imagens a gente vê a gravidade dessa batida. Por pouco a gente não fala aqui de uma tragédia ainda maior, dada as circunstâncias, né? A gente vê que a moto, ela é imprensada ali no outro veículo. O carro chega a passar por cima dessa vítima. Portanto, agora, a informação que a gente tem é que esse motorista, né, que cometeu essa tentativa de homicídio, está preso. Ele foi preso em flagrante. E a polícia já conseguiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Portanto, ele já está detido. Ele tinha outras passagens policiais também, Oloares? É, pelo menos, por enquanto, a justiça vai mantê-lo na cadeia. Já com esses antecedentes, muita maldade, porque bateu ali na moto. A moto foi prensar ali, o carro escuro, né? Aí ele prensou a moto, aquele carro branco e carro claro da frente e logo em seguida passou a caminhonete em cima. Então, que a justiça realmente seja feita. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado pela informação.